O prefeito recebeu as mulheres da Fundação Bastos na porta da prefeitura, cumprimentou cada uma delas. O encontro semanal com as lideranças de cada região recebeu hoje mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social no bairro Nova Terezina. O projeto atende mais de mil mulheres com cursos de capacitação, criando oportunidades de trabalho. A Fundação Bastos só tem a agradecer e dizer que nós estamos disponíveis enquanto comunidade para ajudar na gestão municipal. O prefeito ouviu as reivindicações do grupo e tomou o café da manhã com as empreendedoras. O principal é discutir as comunidades, discutir os problemas das comunidades. É o que nós estamos fazendo. Traz as reivindicações e nós discutimos e apontamos a solução. O prefeito afirmou que a entrega de várias obras vai ser antecipada para julho. Terezina tem obra para tudo quanto é lugar e vai aparecer mais. Olha, eu estou antecipando a inauguração das obras, parte delas para o mês de julho, Agolho. Porque o mês de agosto, o mês que tem o adversário de Terezina, não dá. Mesmo que eu faça a inauguração de obra de médio para grande porte. Se fizer três por dia ou quatro, não dá para a gente fazer a inauguração ou as inaugurações das obras da capital do estado do Piaí. Por isso eu vou me antecipar para fazer a inauguração. Já estou começando. Obrigado. Obrigado.